Essa é a banda de Zorbei, o primeiro som é a pedra E a banda de Zorbei, o primeiro som é a pedra Aumenta a perna! Aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não pesa! E aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não pesa! E aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não pesa! Aumenta a perna! E aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não pesa! Aí ó, não se deixe iludir, jornalismo canalha! E aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não encaixaram de uma... De pra mudar! E vai de pular! Me fazer que? É digno é poder!!! E aí ó, pra todos que acreditam no falso Deus, insônio cristão, você reza e não julião de paz! Manduela a stateiraifa! Houve a vossa peteça... Manduela-va! alternatives E não me desmar, eu senti-o na tua vida Eu não me desmar, eu senti-o na tua vida Eu não me desmar, eu não me desmar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.